Música Cinco modalidades esportivas, 180 atletas de 30 países. O Campeonato Mundial de Pentátolo Militar reuniu entre 9 e 18 de novembro no Rio de Janeiro a elite do único esporte que nasceu para ser praticado por militares. O Pentátolo Militar é aquela modalidade esportiva que realmente representa o esporte militar. São cinco modalidades que imitam o combatente em diversas situações. Então para nós é muito importante para o Brasil, para o esporte militar, receber essa competição, que é a mais antiga do SISME. O evento foi realizado pelo Ministério da Defesa e pelo SISME, o Conselho Internacional do Esporte Militar. Desde a cerimônia de abertura, o espírito de amizade envolveu os atletas, representando as forças armadas de diversas nações, culturas e idiomas. A competição começou com a prova de tiro com rifle standard a 200 metros, no Centro Nacional de Tiro Esportivo, em Deodoro. No segundo dia de provas, o desafio foi a pista de obstáculos no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, na Vila Militar. O forte calor exigiu perseverança dos atletas. A prova de natação utilitária foi disputada no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, CEPAM. A terceira, o sargento Nayana Freire, conseguiu o melhor tempo da modalidade e algo mais, o recorde mundial na modalidade. Na hora da prova, na adrenalina, eu bati, quando eu levantei, a cabeça que eu vi que eu tinha melhorado o meu tempo, primeiro eu fiquei muito feliz, e depois que eu vi que era o recorde, que eu tinha baixado bastante o tempo, pô, foi... eu só queria sair da piscina, sair correndo, comemorar, gritar, abraçar todo mundo, agradecer os treinadores. Para o lançamento de granadas, o campo de parada Marechal Zenóbio da Costa recebeu os atletas numa demonstração de concentração e técnica apurada. Último dia de provas individuais. Corrida Cross Country ou Através Campo. Comemoração Verde Amarela. O tenente Douglas Castro liderou a prova e saiu campeão do 60º Campeonato Mundial de Pentáculo Militar. A China foi a melhor equipe, seguida por Brasil e Rússia. O Brasil ainda comemorou o desempenho da equipe feminina no revezamento da pista de obstáculos. Mais um recorde mundial. Jogos militares internacionais como esse, o Campeonato Mundial do Pentáculo, é importante para aproximar os povos. Eu acho que isso é uma coisa muito boa, colocar em contato países que às vezes não estão em contato direto uns com os outros. Inclusive os militares. É uma coisa importante também para que eles pensem dessa maneira cooperativa e, digamos, levando as rivalidades só para o campo das competições. Em 2014, o Campeonato será realizado na Coreia do Sul. O Campeonato será realizado na Coreia do Campeonato Mundial de Pentáculo. Primeiro, eu gostaria de dizer que estou agradecido com o Campeonato Mundial de Pentáculo Internacional do Campeonato Mundial. para o que o Brasil está fazendo para nossas competições. O Brasil agora é o coração do esporte do esporte mundial. para nós. Música 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 Música